Música E aí zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem tá falando é o StarZW e bem galera eu estou trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez estou trazendo uma série um pouco diferente Eu nunca vi essa série no YouTube, talvez tenha, eu não sei Mas é a série onde eu vou jogar no Hardcore e obtendo todas as conquistas Eu vou ter que conseguir todas as conquistas sem nenhuma exceção Sério, eu tenho que conseguir todas, todas, todas E como o Minecraft tá mais atualizado, né? Eu tô jogando na versão 1.13.0, eu acho, não sei Ou 1.13 só, eu não tô ligado Eu não olhei antes de entrar Mas, ah, que diz, ó, 1.13.2 Então, eu tô jogando nessa versão A mais atualizada, a mais recente Pra poder ter um pouco mais de dificuldade Porque o Minecraft antes ele era bem fácil, né? E agora tem aquele lance da espada De ter o delayzinho na espada Os arqueiros tão fortes pra caralho E vou falar logo que eu gravei um vídeo já Só que, infelizmente Quando eu fiz o mundo Quando eu mostrei eu fazendo o mundo e tal Eu, mano, não consegui Tipo assim O áudio não gravou, na verdade Então, né, velho? Aqui tá aqui o mundo Eu sobrevi o primeiro Só que, infelizmente, não Não foi, né? Não funcionou Porque o áudio estava desligado E eu esqueci de desativar Então, foi toda a minha Então, eu vou criar um novo mundo aqui Eu não vou criar com a mesma semente Eu não vou recriar esse mundo Eu poderia recriar esse mundo Eu tenho Tô com muita vontade de recriar esse mundo Mas eu não vou fazer isso Porque Pra eu ter mais novidade, tá ligado? Então, vamos Ó, opções de mundos Não vai ter maior bônus Nem Os negócios Não tem por que tá ligado também, né? Então, eu vou botar aqui Hardcore Conquistas Eu ainda não sei Qual vai ser o O nome Da série Eu não sei ainda qual vai ser o nome Eu cliquei com algum botão aqui Que eu não sei qual é Conquistas, né? Ah, apareceu Acho que é o N que tira o O símbolo Eu tenho que tirar essa porra Porque Eu tô gravando com action, né? E aí aparece ali em cima Quantos minutos eu tô gravando Então Aí sempre que eu aperto um botão aqui Hum Ok Eu preferi o outro mundo Porque ele tava na neve Mas Tranquilo A gente já tem um porco aqui do lado Ou seja Já temos comida Vamos logo pegar isso aqui Ó, já consegui minha primeira conquista Ó Pelo que eu vi ali Eu vou ter que fazer carvão Mineral, cara De início Vou ter que fazer todos os itens Dupe grades Tudo, tudo Acho que eu vou transformar isso aqui Essa madeira aqui No carvão vegetal Vou pegar essa madeira aqui Que eu tô Fazer ela refinada E essa daqui vai ser a O carvão vegetal Posso fazer só um, né? Não, não Melhor fazer vários Porque Não sei onde eu vou poder achar carvão, né? Vamos acelerar logo aqui Todo o processo Opa Já tinha Já tava aberto aqui Estamos a 39 Aps Batendo 55 até 60 Que delícia Beleza Agora eu vou Transformar essa madeira aqui Em madeira refinada É Eu acho que vocês agora Não vão estar ouvindo o barulho Do ventilador Batendo no microfone Porque Ele está só no computador Agora Eu vou começar a gravar Sem ele No microfone Porque ficou horrível Eu não consigo tirar todo o ruído Na edição Então Eu preciso de outro programa externo Pra poder tirar o ruído E É horrível Então eu vou fazer assim mesmo Tá ligado? Tá ligado, mano? Tá ligado? Vamos criar já dois aqui, ó Mais um aqui Uma pá E A espada Ué Porra, essa aqui? Será que eu botei duas? Ah, acho que eu devo ter bacana Vamos criar uma espada aqui Pronto Vamos já até matar assim Porquinho aqui Pra poder conseguir as coisas dele As coxinhas dele As comitinhas dele Ó É esse delayzinho que eu tô falando, ó, galera Com certeza vocês devem ficar ligados Nesse Delayzinho Eu odiei, cara Mas Eu tava vendo os carinha no YouTube jogar, né E aí eu Decidi Aí eu Sei lá Por algum motivo Eu passei a gostar E falei Ah, vai ser isso aqui Eu vou ter que me adaptar, velho Vou ter que me dar praga Falei exatamente isso aí Aqui estou eu A vaca que tem mais Vida aqui nessa porra Ela tem 10 de vida, ó Se eu não me engano Ah, gente Só avisando que A série As Putas Mágicas Vai ficar parada Por um tempo Eu não sei se eu vou voltar com ela Porque Aconteceu os bagulhos aí E é isso, tá bom? Eu não vou Não vou entrar muito em detalhes Então Só isso Só falar que vai ficar sem E é por isso Que eu não trouxe até agora Nenhum Episódio Eu ia fazer um episódio De explicação Só que eu achei melhor não Eu conversei até com um amigo Perguntei a opinião dele Ele falou que eu também Tipo Agora de início Não é melhor Então Eu vou parar com as explicações Eu vou Só fazer gameplay Tá ligado? Olha Essas vaquinhas Ai, porra Matada Só falar matei Mas eu falei matada Porra, mais uma? Eu espero que dure Tá, vai com o machado mesmo Ai Porra Ok Aqui a gente já tem a cama No outro mundo A gente demorou um ano Pra conseguir essa cama aqui Agora a gente conseguiu Mais tranquilo Que bom Bom Pelo menos a gente Tá tendo coisas boas Pegar madeira Não, querido Não muda Eu tenho que falar Que meu mouse Ele tá com um probleminha De ele ficar mudando Toda hora Cara Se eu apertar O botão dele Tá ligado Então ele fica mudando Toda hora Os itens Que tá no meu inventário Tipo como vocês viram Naquela série Das putas mágicas Que tava toda hora Mudando Quando eu tava tentando Quebrar o Laves Azuli Com o Joy Tá horrível Esse mouse Aqui Precisa comprar outra Ok Pronto Acho que eu vou matar Essas galinhas aqui também Acho que tem conquista Com elas Ó Tem ela Na verdade É receita Né Boia Velho Nossa Desculpa galinha Eu não sei se tem conquista Com as galinhas Né cara Mas deixa eu matar Essa ovelha aqui Ó Aqui a gente já tá Perto de um pântano Slime não vai ser Tão difícil Da gente pegar Olha velho A água tá tão bonita Nesse Nessa parte aqui Velho Tipo assim A água agora Se adapta Ao bioma dele Eu tava jogando Lá com O Felipe Né Que jogou O Dead Mesa Comigo Eu achei muito foda Cara Eu tava jogando No console dele Né Obviamente E morreu Esse é muito lentinho Enfim Vocês acham que consegue Olha Já tem Cavalão aqui Eu vou ter O meu cavalinho Que eu nomeio Sempre de moral Só que O moral Ele é Moreninho Então Não quero esse aqui Não Os cavalos Negros São os mais Foda Só que Eu tenho que Cumprir Minha obrigação Com o meu filho Moralzinho Moralzinho Antônio Albert Clayton Alfredo e Nico Esse é o nome dele Caralho Quanto Tá cara Acho que dessa vez O moral vai ter que ser Negão Velho Caralho Bonito esse aqui Se eu não achar Um marrom Eu pego Outro E Boto outro nome Eu quero só tinta Querida Não precisa de drama Não Pronto Fiz uma caminha preta Para Para Combinar com o meu Uniforme Ah é Como vocês estão vendo Eu estou loirinho Aqui no No joguinho Mas eu também Estou loiro Na vida real Gente Nossa Que da hora Ele faz um barulho Agora Eu pintei meu cabelo Gente Dei a louca E pintei o cabelo Ó Já vai Anotecer Só que primeiro Eu tenho que achar Uma casa Ah porra Ali tem pedra Para cacete Eu estava querendo pedra Ai ai Vou diminuir um pouco A render de stents Só um Vou diminuir por um Porque né Ai vocês são burros Gente Meu Deus do céu O bicho mais burro Tem eu Ó Ali tem carro Carvão Só que eu tenho que fazer Um carvão vegetal Tem como ver as conquistas Aqui Achivements Ó Aqui Caçar monstro Caçador de monstros Não é verdade Ué Agora tem poucas conquistas Não estou entendendo isso Ó Conseguiram upgrade Faça uma picareta melhor Construa uma picareta melhor Minério Pedra Com Com a sua nova picareta Ok Viu gente Vocês falam que eu Não sei inglês Mas eu sei Tá Um pouquinho Aí A nossa primeira conquista Obtida Não Nossa primeira conquista Foi a outra Ai deixa eu tirar esse barulho Porque Deixa eu tirar essa água Na verdade Um barulho Vamos quebrar esse carvão aqui Tá aqui Tá aqui atrás Não vai eu sair daqui Eu vou Quebrar aqui Esses blocos de pedra Fazer uma fornalha Então você tem que fazer uma fornalhinha Fazer os upgrades Pra poder ganhar conquista Ah eu tenho que deixar o meu Minecraft em português Cara eu esqueci de deixar Eu falei que ia deixar Só que eu esqueci Falei no outro vídeo né Que não vai ser postado Por erros técnicos Então É isso Só tem um bocado De bioma diferenciado Só que eu queria morar na neve Mano Aquele Aquele mundo lá Tava tranquilaço Tava bonitinho Só que eu demorei Como eu já falei Eu demorei pra caralho Pra conseguir os itens Os itens Beleza Aqui acho que tá tranquilo Acho que é abraçar Pedrinho aqui Beleza Essa aqui sozinha Do nada Beleza Agora Eu vou fazer o que Vou fazer Os upgrades Da minha Acho que isso aqui Tá bom Isso aqui tá bom Vamos fazer logo A minha espada De pedra A minha espada Quebrou Vamos fazer uma Picareta Una pá E una inchada Uma Ó Viu tudo altamente calculado E agora Vamos fazer Machado Aqui Aqui fica aqui Isso aqui fica aqui E o arco eu botaria ali Pronto Ganhei Mais um achievement Mais uma conquista Eita porra Tá me atecendo Fudeu Vou fazer o seguinte Vou me enterrar na areia Não Não Vou atolar Ok Eu vou Pegar esse lugarzinho aqui Tá meio simplesinho Vamos Abrir essa casinha aqui Abrir esse lugarzinho aqui Pra poder fazer a nossa Primeira casinha Eu poderia botar o Optifine aqui né Cara Só que aí não seria Minecraft Totalmente Vanilla Então Acho que Melhor não Vou botar não Vou botar não Ok Abrir esse espacinho aqui Bem Como a gente já tem Nossa cama Já vamos Um E dormir Sweet dreams Later Isso aí Você cantar essa parte Ok Ainda deve ter Cantado errado Pronto Nossa casinha Tá praticamente Pronta aqui né Eu vou fazer uma Porta de Vou fazer duas portas Esse casinha aqui Por enquanto Cheque suas novas receitas Se é isso que tá escrito né Porque eu não consigo ler Ah querido Você sai daí Filhão Tá Tá Esses bagulhos então São novas receitas Não são Deixa eu Aqui A porta Opa Esqueci que aqui Nessa versão Faz três portas Botar aqui Botar aqui Abrir Vamos fazer isso aqui Fazer isso aqui Beleza Vamos fazer duas fornalhas então né Já que nos possibilita Já que nos possibilita Então vamos Fazer duas fornalhas Uma aqui Eu vou botar Noutra Pera aí Fazer um carvão Vegetal E aqui Eu vou deixar Cozinhando isso Não Se der pra fazer mais É lógico que eu vou fazer né Mano Tô cheio Tô sem carvão Ok Vamos deixar Isso aqui Assim Aqui Vou botar Os materiais velhos lá Olha o barulhinho Dessa fornalha velho Que bonitinho Que tá fazendo agora Tá 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 Já Já assou Minha carninha Opa Já assou Já cozinhou né Por causa Que no caso Isso aqui é cozido Beleza Vamos pegar mais madeira Vamos pegar mais madeira né Gente Porra Eu guardei O bagulho lá Aqui não vai ser minha casa definitiva Só Fiz aquilo aí Só pra poder Ter uma moradia Por enquanto Aqui não vai ser Óbvio que não vai ser Minha casa Definitiva Tem que procurar Outro local Esse local Aqui tá Meio Né Tá meio estranho Vamos pegar esse carvão Bem A gente já conseguiu sobreviver A primeira noite né Como eu já disse Eu não estou procurando Não Eu Nunca disse isso Mas Eu tentei fazer uns vídeos De explicações E neles eu disse que Eu estou procurando fazer Vídeos não tão compridos Mas Resident Evil É impossível Não fazer vídeo comprido Porque É horrível achar um Achar um Uma máquina de save dele Porque A gente fica lutando Com vários bichos E tal E as vezes não tem como escapar Então Eu vou pro Jack Baker E A Marguerite Baker Os cachorros estão latindo Eu espero que não tenha saído no áudio Porque senão eu vou aparecer um retardado Documentando isso Documentando não Narrando Beleza Já temos Um Um Pouco de carvão E Cadê minha casa? Aqui Eita porra Vocês viram? Isso aqui não foi eu não Foi a porra do mouse Beleza Já temos aqui Nosso carvão vegetal Nosso carvão mineral E aqui do lado Eu vou deixar assar A carninha de porco Não Ah deixa eu fazer agora Puta que pariu Recuperar o carvão vegetal que eu tinha Tá Vamos deixar fazendo carvão vegetal aqui Então Vamos botar essa porra aqui E O vídeo vai ficando por aqui Zombies Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Inscrevam-se no canal Muito obrigado pelo like Ah é Falando Eu também queria pedir pra vocês deixarem o like aí Porque Mano Eu tenho feitas as thumbnails E fazer thumbnails em Minecraft É realmente muito difícil Então espero que vocês deixem o like aí Se vocês gostarem E É isso Falou Valeu E até a vossa Nossa Próxima Tchau 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 Tchau